A gente é mesmo desse jeito Nunca porque o riso não me sai da boca Eu nunca estou sozinho e com tudo eu canto O que que eu posso te dizer? Eu não sou pior nem sou melhor que ninguém Eu sou é diferente Porque eu confio no Senhor Jesus A gente já bateu de frente E todo esse brilho desse meu olhar É porque eu nunca tô carente Porque eu só ando junto dessa luz Eu sou cada vez mais crente A verdade é que me conduz Ainda vou te ver Na trilha de Jesus A verdade é que me conduz Ainda vou te ver Na trilha de Jesus A gente é mesmo desse jeito Nunca foge a luta, a solidão Não passa pela nossa porta A gente sabe ser feliz Você pergunta por que o riso não me sai da boca Eu nunca estou sozinho e com tudo eu canto O que que eu posso te dizer? Eu não sou pior nem sou melhor que ninguém Eu sou é diferente Porque eu confio no Senhor Jesus Porque eu confio no Senhor Jesus A gente já bateu de frente E todo esse brilho desse meu olhar É porque eu nunca tô carente Porque eu só ando junto dessa luz Eu sou cada vez mais crente A verdade é que me conduz Ainda vou te ver Na trilha de Jesus A verdade é que me conduz Ainda vou te ver Na trilha de Jesus A verdade é que me conduz Ainda vou te ver Na trilha de Jesus A verdade é que me conduz Ainda vou te ver Não sei a coisa minha Na trilha de Jesus Obrigado.